O WordPress é comumente utilizado com o core da plataforma, os plugins e o tema Com o conceito de Headless, você não tem um tema WordPress padrão Então você usa o WordPress como CMS de fato E a sua camada de visualização é como se fosse um app Então você vai ter alguma coisa ali em React, em Angular, em VOO, por exemplo Qual que é a vantagem disso? Você consegue ter um único CMS servindo o seu site, que vai ser um app Consumindo o seu conteúdo através de uma API Você consegue ter um aplicativo para o celular também consumindo essas mesmas informações Ou o seu próprio site desenvolvido com esse conceito Você consegue converter ele também facilmente para um app Você consegue com o aplicativo para televisão, para relógio, para qualquer coisa Consuma essas informações Então é um novo conceito que tem surgido A gente já desenvolveu alguns grandes cases aqui no Brasil E lá fora, na Europa, o que mais tem sido discutido é esse formato de trabalho E a gente está muito feliz de em pouco tempo ter trazido essa novidade para o Brasil Obrigado! 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 Obrigado!